Olá meus amigos, hoje eu vou falar um pouco aqui sobre o Sid Barrett, ele que era músico, compositor, pintor, né, foi um dos fundadores da banda Pink Floyd, particularmente um músico que eu gosto bastante, vou contar algumas histórias aqui sobre ele, né, sobre a sua vida. Bom, o Sid ficou com o Pink Floyd na fase inicial da banda, né, começaram a fazer as primeiras turnês juntos e o Sid era o frontman da banda, né, então parte de composições vinham principalmente dele, né, ele que trouxe essa característica psicodélica para o Pink Floyd, né, desde o início eles já tinham ideais, assim, de construir um som para, assim, viajar mesmo, né. Então, a fase com o Sid Barrett é bem diferente do que muita gente conhece de Pink Floyd, né, depois com o David Gilmour, né, Pink Floyd fez grandes obras, e muita gente nem conhece, assim, o início da banda e tem gente que nem sabe quem é Sid Barrett, né. Bom, o Sid, ele era um bom músico, um bom compositor, eu gosto bastante das primeiras músicas do Pink Floyd, ela tem um estilo bem diferente, por exemplo, o Pink Floyd tem aquela coisa grandiosa, né, fazer grandes músicas, assim, com grandes efeitos, o Sid Barrett, ele era na época um pouco mais minimalista, né, até porque estavam se criando, né, aquele estilo de som, né. Bom, eles chegaram até nessa época, eles começaram a fazer turnê, né, eles estavam na fase underground, depois começaram a crescer em alguns clubes, e aí chegando até a fazer a turnê com o Jimi Hendrix, né. Então, tipo assim, o Pink Floyd começou a abrir shows do Hendrix, tipo banda de abertura, e fizeram a turnê junto do Hendrix na Europa, se eu não me engano, né. Bom, o Sid Barrett, ele é taxado de louco, né, usou muitas drogas, e, inclusive, ele gostava muito de fazer um tipo de creme pra cabelo, a base das substâncias que ele consumia, né, LSD, cristal, TMT, sei lá o que, né, MD, e ele fazia essa pasta como se fosse um creme, né, e passava nos cabelos, porque, assim, o cabelo ficava absorvendo a substância a longo prazo, né, pelos fios de cabelo mesmo, né, doideira. Então, ele ficou bem loucão, assim, né, por isso que ele tinha esse cabelo meio estranho, porque ele tava sempre passando alguma coisa ali, tá ligado. Bom, o Sid, ele começou a usar tanta droga que ele começou a ficar sem condições de se apresentar, né. Ele começou a chegar nos palcos e ele não conseguia tocar nada, né. Ele ficava tão chapado que ele ficava de pé, os caras colocavam a guitarra nele e ele ficava na frente do palco, assim, com a guitarra, né, pendurada, sem tocar. Então, isso começou a fazer o show do Pink Floyd ficar uma bosta, né. E aí, tava complicado de fazer as apresentações, então eles começaram, eles colocaram um novo guitarrista, né, que foi o David Gilmour, né. O David Gilmour tocava muito mais guitarra que o Sid Barrett. Ele tem técnicas, assim, né, de solo, bem mais elaboradas. Então, automaticamente mudou o som do Pink Floyd, né, a partir da entrada do David Gilmour. Ele fazia tudo que ele precisava e fazia todas as partes do Sid Barrett também, em uma época, né. E até que chegou um dia que os caras, eles iam pra turnê junto, assim, de ônibus, né. E eles passavam a buscar, assim, cada um em casa. E o Sid tava já atrapalhando todos os shows e tava ficando muito ruim, né, segundo os caras. E aí, um dia, os caras falaram, ah, não vamos buscar ele não, tá ligado? A gente precisa levar ele lá, tá ligado? Não vamos. Aí, os caras não passaram a buscar ele em casa pra ir pro show. Aí, o Pink Floyd começou a fazer show sem o Sid Barrett, né. A partir disso, ele ficou afastado do Pink Floyd. Mas, é, ele ainda criava composições com a banda, né, em off. Mas ele não se apresentava mais nos palcos, né. Bom, com o tempo, o Sid Barrett saiu oficialmente do Pink Floyd e começou sua carreira solo, né. Esse foi o primeiro álbum dele, foda, muito bom. Pra quem gosta de som estranho, assim, ele é bem simplório, assim, coisa de guitarra, violão e voz. Mas, por exemplo, ele, quando ele ia gravar, ele não conseguia tocar a mesma coisa, assim, né. Então, tipo, ele tocava, aí os caras falavam, beleza, agora vamos gravar. Aí, ele não sabia mais como é que tocava, né. Mas, é um álbum muito bom. Aconselho vocês a escutar, eu gosto muito. Escuto todos. Gosto desse estilo, música estranha, assim, sabe. Bom, esse é um pouco do Sid Barrett, né. Ele já faleceu, infelizmente, né. Esse aqui é ele já mais velho, ele ficou afastado da mídia por muitos anos. E, coincidentemente, quando o Pink Floyd entrou em estúdio pra gravar Shine On Your Crazy Diamond, o Sid apareceu no estúdio, assim, ó. Essa foi a foto que tiraram no dia que ele apareceu. E, pessoal, meio que se chocou com a aparência dele e tal. E mostraram Shine On Your Crazy Diamond, que é uma música composta pra ele, né. Ele escutou a música e achou velha. Perguntaram o que ele achou e falaram, ah, é velha. Sei lá. E disso, ele ficou bem afastado, né, até a sua morte, né. Ele já tá, o Sid Barrett, final de carreira aqui, né. Bom, mas tem muita mais coisa, só queria falar um pouco sobre o Sid Barrett. É isso aí, obrigado, deixe seu like. Se inscreve no canal aí, dá aquela força. E valeu, falou!